Boa noite, irmãs e irmãos. Assim concluímos as versões de hoje, baseadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18 e 19, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Hoje, com mais de 50 anos, lembro das reuniões de família. Muitos tios e tias de ambos os lados que me deram um grande número de primos, coisa muito comum para a época. Muitos destes, por encarnarem em um momento anterior, hoje foram substituídos pela saudade, visto que voltaram à parte espiritual. A doutrina espírita ensina que, graças à bênção da reencarnação, a convivência entre os espíritos afins dura pela eternidade. É a reencarnação que interrompe a convivência, visto que alguns vêm para a terra, enquanto outros ou não vêm, ou vêm sim, porém em momentos diferentes. Pode correr, então, a troca de papéis. Enquanto que se você hoje é pai ou mãe em terreno de alguém, nada impede de outra existência você ser irmão ou cônjuge deste mesmo alguém. Ou seja, tanto aqui quanto lá, a família é o berço da evolução dos espíritos, sendo que cada passagem pela terra permite nosso orientamento moral e intelectual. Ao desencarnarmos, nos despedimos dos que aqui ficam, e reencontramos os que lá estão, porém com uma bagagem que nos deixa mais perto da perfeição. A consequência neste retorno é a renovação dos laços de afeição com cada vez menos traços de egoísmo ou paixões exacerbadas. Lembrando também que a separação momentânea não impede os não encarnados deselarem e ajudarem os que estão aqui na terra. Mas o que dizer, então, das chamadas, entre aspas, ovelhas negras, aquelas pessoas que parecem destoar da sintonia da família? Nada mais, nada menos, que mais uma demonstração da sabedoria divina, que coloca juntos em um mesmo núcleo familiar espíritos em diferentes estágios. Será uma prova para os bons e uma oportunidade para os maus se melhorarem graças aos cuidados que receberão. Vamos às nossas vibrações. Pai, obrigado por todos os momentos em família, os bons e os não tão bons, aqui na terra e no plano espiritual. Obrigado pelas diferenças que existem entre cada um de nós, que faz com que trabalhemos a tolerância e a sabedoria. Abençoa, Senhor, o caminho daqueles que ainda compartilham momentos em suas encarnações, bem como aqueles que já se foram. Com tudo isso dito, transbordando o amor de nossos corações, dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, principalmente de praticá-lo, pois vossa é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. E que a água abençoada pela espiritualidade se converta mais uma vez em alimento e remédio em nossos lares durante as vibrações das 22 horas. Boa noite e fiquem na paz.